Como desenhar o toquito? Forma simples. Inicie com um círculo mais duas linhas cruzadas. Agora faça o rosto curto e arredondado. Nesse espaço faço os olhos. Um arco em cima e outro embaixo mais um círculo. Aqui no meio dois tracinhos para o nariz mais um arco no círculo para a boca. Agora faremos as pontas do cabelo na testa. E basta um traço para as sobrancelhas. Faça duas linhas nas laterais do rosto. E agora fechamos aqui em cima. Aqui duas linhas para o pescoço mais um retângulo para a gola. Agora terminaremos o cabelo bem fácil. Me segue e comente o próximo. Seguindo fácil os ombros mais a camisa. Cabu!